Você estuda raciocínio lógico e não consegue aprender a tabela verdade de jeito nenhum? Então vem comigo que essa aula é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar tabela verdade em exercícios. E você não vai errar mais. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui assistir aulas como essa. E também, anota aí, todo sábado é a nossa série raciocínio lógico em exercícios. Então, bora lá que hoje é a vez de tabela verdade. Galera, antes da gente começar, primeiro, baixe o material da aula que está aqui. Assim você entra na nossa lista VIP, recebe conteúdos exclusivos. E também, eu vou trocar uma ideia com você só pra te falar o que nós vamos precisar dessa aula sobre tabela verdade. Se você quer aprender tabela verdade em três passos apenas, aqui embaixo eu coloquei o link da aula. De uma aula que eu dei aqui no canal do YouTube mesmo, onde eu ensino tabela verdade em apenas três passos. Mas você vai ver depois, tá bom? Ou então, se você nunca viu tabela verdade, assiste a aula e volta pra cá depois, tá? Mas eu aconselho você. Com o que eu vou te ensinar aqui, você vai conseguir fazer muita questão, mesmo sem ter... Opa, perdão. Mesmo sem ter assistido lá atrás. Vamos lá. Galera, tabela verdade é uma coisa que muita gente tem horror, né? Mas, com o método MPP, nós criamos esse método e em três passos você aprende. Como a aula de hoje é uma aula voltada pra exercícios, eu vou falar o principal, a principal coisa que você tem que saber na tabela verdade. A principal coisa que você tem que saber na tabela verdade é a tabuada lógica dos conectivos. Tá bom? É isso, cara. Muita gente por aí deve ter mandado você decorar a tabela verdade, mas não tem essa não. Sai disso. Você precisa saber a tabuada lógica dos conectivos. Eu vou botar aqui como vem na frase, o símbolo, tá bom? Eu vou botar o que você precisa saber, tá bom? Então, se liga no bagulho. Vem cá. Se você botar em prática o que eu vou te ensinar aqui, você vai ver a sua vida mudando, tá bom? Literalmente. Você vai ver a sua vida mudando literalmente com essa matéria. Então, vamos lá. E vem comigo pra você escolher o assunto da última aula. Lá no final da aula eu vou te dar as opções, você vai escolher, vou abrir aí pra você escolher as opções, tá bom? Então, vamos lá. Vem comigo aqui. Tabuada lógica do V, do E, diz que tudo V dá V. Ou seja, só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Tabuada lógica do O diz que tudo F dá F. Ou seja, só é falso quando tudo é falso. Tabuada lógica do O diz que iguais da V... Não, iguais da V não, perdão. Iguais da F, tá bom? Você tá maluco, Renato? Iguais da F e diferentes da V. Tá bom? Tabuada lógica do C, então? Aí tem um macetinho que a gente dá pra você aprender rapidinho. Tá? Brincando, você aprende. Vera ficha é falsa. Já vou te falar o que é. E a tabuada lógica do C e somente C, iguais da V e diferentes da F. Tá? O que é a Vera ficha é falsa? Vera ficha é falsa é o quê? No C, então, só é falso quando tem V e F nessa ordem. Quando você tiver V e F, por exemplo, aqui, ó. V, então, F. Isso vai dar falso. Qualquer outra coisa é verdadeira. Isso tudo a gente vai aplicar nas questões. Calma, eu tô te preparando o que é importante. Você vai ver com isso que eu vou te ensinar. A gente vai aplicar e tu vai acertar. Tá bom? Vem cá. Vera ficha é falsa. Show de bola? Tranquilo. Aí, pra decorar, a gente fala o quê? Que a Vera ficha é falsa. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha aqui comigo. Partindo daí. Simbora. Primeira questão. Vamos lá. Observe a seguinte tabela verdade em que P e Q são proposições simples. O espaço e interrogação é corretamente preenchido com o valor lógico. Ó, ele falou que P é verdadeiro. Q ficou na interrogação. Bom, isso daqui é o seitão, né? Galera, o seitão pra dar falso, vamos voltar na tabuada dele? Tabuada dele diz o quê? Vera ficha é falsa. Então, pra ele dar falso, tem que rolar a Vera ficha, obrigatoriamente. Concorda ou não? Pra ele dar falso, tem que rolar a Vera ficha, obrigatoriamente. Se tem que rolar a Vera ficha, obrigatoriamente, P tem que ser verdadeiro, como é, e Q tem que ser falso. Daí, qual é a resposta correta? A letra D. Marca aí o V da vitória. Muito bom. Viu? Só com a tabuada na mente, tu mata a questão. Tem que ter a tabuada na mente. Não tem que ter tabela. Larga. Ah, mas eu aprendi que tem a tabela. Larga isso. Você tem que ter a tabuada lógica na mente. Tá bom? Tabuada lógica é a coisa mais importante. Eu vou te provar isso na aula de hoje, tá? E depois você vai lá assistir aquela aula da tabela verdade de três passos. Bora lá pra próxima, então? Sempre que necessário, eu vou voltar pra gente ver qual é a tabuada. Até porque, nesse momento, você não tá com ela na mente, né? Próxima. Vamos lá. Analise as afirmações abaixo. Pode-se dizer que aí você... Ai, meu Deus! Vamos lá. Vou botar uma a uma aqui, ó. Vou fazer uma a uma com vocês. Cinco mais sete igual a doze. Então, né? Que é a seta. Três vezes três igual a quinze. Galera, eles cobram pra você usar a tabuada lógica em algumas formas. Primeira forma, ele já dá o resultado lá, pede alguém. Segunda forma, ele te dá algumas expressõezinhas, onde você consegue julgar se é verdadeiro ou falso. Por exemplo, cinco mais sete igual a doze. Isso é verdadeiro. Três vezes três igual a cinco. Isso é falso. Agora que eu sei os resultados, eu vou usar a tabuada lógica. Esse símbolo, deixa eu voltar, é o C então. E a tabuada dele diz o quê? Que Vera Fischer é falsa. Ou seja, toda vez que você tiver V e F, vai dar F. E aqui tem a Vera Fischer, logo um é falso. Morreu. Vera Fischer é falsa. Dois. Dois menos um igual a um. Então, cinco mais cinco igual a dois vezes cinco. Vamos lá? Dois menos um igual a um. Verdadeiro. Cinco mais cinco igual a dois vezes cinco. Verdadeiro. Por quê? Cinco mais cinco é dez. E dois vezes cinco também é dez. Então, também é verdadeiro. Tá legal? Agora, qual é o conectivo que eu tenho aqui? É o C então. Repara uma coisa. Deixa eu até aparecer na tela toda aqui com você. Repara uma coisa. Mais importante do que você saber as tabuadas, é você saber, no momento ali da questão, qual é o conectivo, para você saber qual tabuada usar. O aluno, muitas vezes, manda assim para mim, Renato, cara, eu sei todas as tabuadas, mas na hora da questão eu não sei usar. Galera, não sabe usar por quê? Porque não focou no conectivo. Reparou? Eu boto primeiro o C é verdadeiro ou falso. Depois, eu boto ali o conectivo. Depois que eu coloco o C é verdadeiro ou falso, que eu vejo o conectivo, aí eu penso na tabuada lógica. É assim, o processo é esse. Segue isso que tu vai aprender, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Segue isso que tu vai aprender. Ó, botei se é verdadeiro ou falso, depois vim no conectivo. Aí, é só amor. Tabuada tá na mente. Se então Vera Fischer é falsa. E aí, tem a Vera Fischer aqui? Não. Se não tem a Vera Fischer, o resultado é verdadeiro. É isso. Não tem a Vera Fischer, o resultado é verdadeiro. Morreu. Vamos para 3. Vem comigo. 3. Ó. 7 menor ou igual a 5. 6 somente C. 7 menos 3. Maior que 6. Vamos lá. 7 menor ou igual a 5. Isso é falso, porque 7 é maior. 7 menos 3 maior que 6. Isso é falso, porque 7 menos 3 é 4. Agora que eu sei, eu foco no conectivo. Esse conectivo com duas setas, ele é chamado de 6 somente C. E vamos lá, colar a tabuada de 6 somente C. Tabuada do 6 somente C diz que iguais da V, diferentes da F. Então, aqui os caras são iguais. Então, o resultado é verdadeiro. Então, tá aí. Cheguei a tudo. Show? Agora, vamos lá. Pode-se dizer que apenas o item 1 é uma proposição verdadeira. Errado. B. Apenas os itens 1 e 2 são verdadeiros. Errado. C. Apenas os itens 1 e 3 são verdadeiros. Errado. D. Apenas os itens 2 e 3 apresentam proposições verdadeiras. Certíssimo. Letra D de dado. Maravilha, né? Muito bom. Sensacional. bora lá fazer a próxima. Vamos lá? Vem comigo. Ó. Se P, Q e R são proposições falsas. Então, o valor lógico de... Aí você... Ai, meu Deus. Olha só. Muito legal esse tipo de questão porque ele falou que P é falso, que Q é falso e que R é falso. Aí ele pede o valor lógico de P. O que? C e somente C. R. Ele pede esse valor lógico. Gente, você deve estar perguntando assim. Pô, Renato, nós estamos indo aí para a terceira questão e não usou a tabela verdade porque realmente, cara, a tabela verdade é pouco usada. Nas provas múltiplas escolhas, porque a maioria das bancas, quando cai a tabela verdade, ele já até dá a tabela para você. Banca onde você tem que saber montar a tabela verdade é a CESP. Tá? E uma ou outra que às vezes aparece. Mas, no geral, é isso. E fica legal por quê? Porque a tabuada lógica é o mais importante. Que eu estou te mostrando porque ela é mais importante. Porque essa questão, por exemplo, ele já fala que a proposição é verdadeira ou é falsa. Por quê? Se você não sabe, nunca viu o raciocínio lógico, uma proposição, ela ou é verdadeira ou é falsa. Então, você precisa saber o valor lógico dela. Nesse caso, as três são falsas. E aí, como é que você vai fazer? Você vai botar aqui, vai fazer primeiro o parêntese. Galera, é igual a expressão. Você faz primeiro o parêntese, depois quem está fora. Tá bom? Então, P é falso e Q é falso. Aí você resolve. Depois você faz o outro. Entendeu? E uma expressão começa de dentro para fora. Galera, vamos lá. Vamos ver qual é o resultado disso. Lembra que eu te falei? A gente primeiro bota se é verdadeiro ou falso. Depois, vê o conectivo. Aqui é o O. A tabuada lógica do O, deixa eu voltar aqui, só para você ter. Tabuada lógica do O, diz que é tudo F, dá F. Então, para dar falsa aí, galera, tem que ser tudo falso. Então, aqui é falso. Show de bola? Tem que ser tudo falso. Então, aqui é falso. Por quê? Tudo F, dá F. Tudo ali é falso, dá falso. Se é somente C. Agora, o R é falso também. O R é falso também. Show? Por que o R é falso? Porque ele falou. Agora, eu tenho, se é verdadeiro ou é falso, eu vou ver o conectivo. Qual é o conectivo? É o C e somente C. Galera, o C e somente C, vamos voltar lá. Iguais da V, diferentes da F. Então, aqui, como são iguais, dá verdadeiro. Então, qual é o gabarito correto? V, verdadeiro. Marca o V da vitória. Está vendo? Não tem estresse, cara. Segue o que eu estou te falando, tá? Ah, mas eu nunca vi raciocínio lógico. Essa aula é uma luz. Sugiro que você assista a aula que eu fiz de tabela verdade aqui, que está aqui embaixo, no canal mesmo. E vamos aprender. Cara, vem comigo. Eu tenho uma notícia que nós estamos preparando para 2020. Eu tenho certeza que vai mudar a história da tua vida com a matemática e raciocínio lógico. Vamos lá? Próxima questão. Agora, deu uma tabela. Tabela, ó. Observe a tabela a seguir. A relação lógica representada acima é? Aí você, ai meu Deus, olha só. Ele deu a tabela aqui bonitinha. Botou quem é verdadeiro, quem é falso. E aí, ele quer saber, na real, deixa eu botar aqui ao lado, que aí fica melhor para eu explicar. A, então, B. A, não A, ou B. Acho que passo que eu dou não A, ou B. E aí, ó. Ai, não B. Ai, não B. Beleza. Olha só. Ele te deu essa tabela e falou, ó. A relação lógica representada acima é? Ele quer saber qual, qual, qual dessas tabelas aqui geram exatamente aquele resultado ali. E aí, você vai ter que usar, olhar opção por opção. Por isso que eu botei aqui ao lado. Olhando sempre para o A e para o B, tá? Porque aqui já é o resultado, tá bom? Então, vamos lá. Linha por linha. Tabuada lógica do E diz o quê? Vamos ver aqui na nossa colinha. Tabuada lógica do E diz que tudo V dá V. Ou seja, o E só é verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, vamos lá. O E só é verdadeiro se tudo for verdadeiro. Primeira linha, tem tudo V? Tem. Segunda linha, tem tudo V? Não. Falso. Terceira linha, tem tudo V? Não. Falso. Quarta linha, tem tudo V? Não. Falso. Então, essa é a tabela. Esse é o resultado. Tá igual essa daqui, galera? Não tá. Então, não é a letra A. Aí, eu vou para a letra B. O que diz a letra B para mim? Tabuada lógica do O. Tabuada lógica do O diz o quê? Tudo F dá F. Caso contrário, é verdadeiro. Então, vamos lá. Primeira linha, tem tudo F? Não. Verdadeiro. Segunda linha, tem tudo F? Não. Verdadeiro. Terceira linha, tem tudo F? Não. Verdadeiro. Quarta linha, tem tudo F? Tem. Falso. Opa! Tá igual essa daqui, galera? Dá certa? Tá. Então, qual é o gabarito? Letra B de bola. Show? E se você for fazendo, não vai dar. Nenhuma dá. Tá bom? Letra B de bola. Tá aí a resposta. Show? Agora, vamos ver a outra. Letra C. A letra C, como é que seria? A, então B. Como é que a tabuada do... Deixa eu apagar isso aqui. Como é que a tabuada do C, então? Vera Fischer é falsa. Tem a Vera Fischer na primeira? Não. Verdadeiro. Tem a Vera Fischer na segunda? Tem. Então, ela é falsa. Tem a Vera Fischer na terceira? Não. Verdadeiro. Tem a Vera Fischer na quarta? Não. Verdadeiro. Show? Pô, Renato, legal. Mas como seria essa não A ou B? O que você tem que fazer? O que é C, T? C, T? C, T é negação. Você vai ter que mudar. O A é V, V, F, F. Quando tu nega, fica F, F, V, V. E o B é V, F, V, F. Tá legal? Agora, tabuada lógica do O. Como é que é a tabuada lógica do O? Tudo F, da F. Tem que ver qual linha tem tudo F. Primeira linha tem tudo F? Não. Verdadeiro. Segunda linha tem tudo F? Tem. Falso. Terceira linha tem tudo F? Não. Verdadeiro. Quarta linha tem tudo F? Não. Verdadeiro. Até a Vera Fischer. A Vera Fischer é no C, então. Aqui é o O. Não deu igual. Pô, Renato, gostei. Vou deixar aqui só a tela pra não comer, tá bom? Valeu? Vai. Vou deixar aqui só a tela pra não comer. Então, vamos lá. Pô, Renato, gostei. E aí? A e não B, cara? A e não B. Vamos lá. Como é que seria A e não B? Vamos lá. O A mantém. V, V, F, F. Não B você mudar. V, F, F vai ficar F, V, F, V. Tudo bem? Agora o E. Como é que ficou o E? Tudo V dá V. Tem tudo V aqui? Não. Falso. Tem tudo V aqui? Tem. Verdadeiro. Tem tudo V aqui? Não. Falso. Tem tudo V aqui? Não. Falso. Pronto. Resolvemos todas as tabelas. Isso é a tabela. É diferente da tabuada. Por isso que eu digo que não tem que saber a tabela. Eu tenho que saber a tabuada. A tabuada é mais importante que a tabela. Tá legal? Show? Beleza? E, ó, sério. Se você botar em prática isso daí, cara, tu vai ver o quanto tu vai melhorar, o quanto tu vai evoluir. Tu vai ver isso. Tenho certeza que tu vai ver, tu vai evoluir. Tá? Assim como nosso aluno, Paulo Alberto, aqui, que veio estudar com a gente. Bom dia, professores Marcão e Renato. Venho agradecer a vocês pela iniciativa deste projeto, pois tenho certeza que foi feito não só para ganhar dinheiro, o que seria natural, mas por amor à matemática e pelo prazer de ensinar de maneira diferente esta matéria. É isso. Exatamente. Que para muitos é incompreensível. Obrigado por fazer e passar esse conhecimento com alegria, nos contagiando. Comprei o curso agora, comprei o curso após ver uma aula no YouTube, e percebi que seria muito gostoso e legal aprender matemática com vocês. Obrigado. E que Deus continue abençoando vocês. Paulo Alberto Ferreira de Jesus, aluno da tria de MPP, a assinatura anual do Matemática para Passar. E justamente agora, eu quero falar com vocês. Olha só. Nós temos a tria de MPP, que é a assinatura anual. Se você for lá no site agora, tu não vai conseguir. Então faz uma coisa. Se você quer entrar na lista de espera da tria de, eu botei o link aqui embaixo. Eu botei o link aqui embaixo para vocês. Se você quer a assinatura anual, o que é a tria de MPP? Por que é a tria de? Porque você tem acesso ao módulo completo de matemática, de raciocínio lógico e de financeira. E mais nove bônus. O bônus nove, então, cara, é absurdo. Mas, deixe isso para lá. Quando sair a tria de TV, o bônus nove. Galera, então, você clica aqui, que é a assinatura, que é a tria de MPP. Assinatura anual tem tudo isso. Agora, se você quer participar de uma, literalmente, de uma tribo, de uma comunidade, não que a tria de não seja, mas essa que eu vou falar agora com vocês, é, nós vamos pegar na sua mão e vamos juntos. Que é algo que não existe. É uma escola uma escola de ensino de matemática e RLM para concursos. É isso. Uma escola de ensino de matemática e RLM para concursos. E o melhor, com o método MPP. Isso mesmo. Essa é uma das novidades. Nós falamos lá com a galera do Instagram. Essa é uma, eu estou falando com vocês aqui no YouTube. Então, essa é uma das novidades do matemática para passar para 2020. Como é que vai funcionar a escola? Você vai ter uma mensalidade. A escola, você não paga uma mensalidade? O seu investimento vai ser uma mensalidade. Há uma mensalidade. Saiu daqui? Seu investimento vai ser uma mensalidade. Tá? Seu investimento vai ser uma mensalidade. Você vai ser a assinatura mensal do matemática para passar a escola. mensal, menos de R$50,00. Algo em torno de R$37,00, R$47,00, por aí. Eu não sei mesmo o valor ainda. Mas vai ser menos de R$50,00. Isso vai ser. Por quê? Cara, para e pensa. Muita gente fala para a gente, pô, eu não estudo com vocês porque eu não tenho grana. Galera, para e pensa. O que você tem que fazer para ter menos de R$50,00, R$37,00, R$47,00, que seja, vai ser um desses dois valores? Eu não sei ainda, de R$37,00 a R$47,00. O pessoal está vendo? Está definindo? Eu acho que vai ser. Eu vou falar R$47,00. O que você precisa fazer para ter R$47,00 por mês? E como vai funcionar essa escola de ensino de matemática e relém para concurso? Vocês vão entrar lá. Vão ter aulas de nivelamento de matemática. E toda semana nós vamos entregar duas aulas para vocês. Nós vamos gravar duas aulas e vão entrar. É uma coisa a longo prazo. Você quer o longo prazo, quer aprender de verdade, é isso. Ah, Renato, eu quero só fazer o concurso tal, por exemplo, do TJ, RJ, que vai sair. Então, tem o curso TJ, RJ, vai. Agora, se você quer aprender mesmo, ao longo prazo, entender a parada, vai. Porque vai ser, vai ter aula o tempo todo. Toda semana nós vamos entregar uma aula de matemática e uma de raciocínio para vocês. Aí, quando acabarem os conteúdos, entram as aulas de exercício. Aí, quando acabarem as aulas de exercício por conteúdo, entra novos conteúdos. novas aulas do mesmo conteúdo mais aprofundado. Ou seja, vai ter muita coisa. Nós vamos construir muita coisa junto. Então, se você quer participar disso, vem com a gente para a escola de ensino de matemática e a relém para concurso com método MPP. Que vai ser a nossa assinatura mensal. E essa é para acabar com aquela coisa e dizem porra, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Eu entendo. Você não tem. Mas pare e pensa. O que você precisa fazer para ter esse investimento para transformar a sua vida? Isso é no longo prazo. Vai ser muito maneiro. Então, se você gostou dessa ideia, bota aí nos comentários para mim. Bota mesmo. Bota mesmo que eu vou ver. Eu vou responder um por um. Aí. Tá legal? Bota aí. Eu vou responder um por um. Vamos lá? Seguir? E também vai ter uma coisa vitalícia. Aguardem. mas a mensal vai vir primeiro. Vamos lá? Para construir a tabela verdade da proposição, tá aqui. O estudante montou o quadro apresentado. Ao se preencher completamente, corretamente a tabela desse número, ao se preencher completamente, corretamente a tabela, o número de F é encontrado na última coluna. Ele quer o número de F encontrado na última coluna. ele quer saber quantos F eu vou ter aqui, ó. Perdão. Ele quer saber quantos F você vai ter aqui. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Vem comigo. Vamos lá. Tabelinha, tabelão. Vem comigo. Você vai fazer aqui, ó. Vai fazendo, ó. A tabela tá pronta, vai na tabela. Não o quê? O que é não o quê? Negar o quê? Mudar. vai ficar F e V. F e V, né? Você muda. Agora você tem que fazer P ou não o quê. Você vai pegar o P ou não o quê. Vou até mudar a cor. Você vai pegar esse com esse, usando a tabuada lógica do ou. Como é que é tabuada a lógica do ou? Tudo F dá F. Primeira linha. Tem tudo F? Não. Então dá verdadeiro. Segunda linha. Tem tudo F? Não. Então dá verdadeiro. Lembrando que eu tenho que olhar esses dois que eu tô marcando. Terceira linha. Tem tudo F? Tem. Então dá falso. Quarta linha. Tem tudo F? Não. Então dá verdadeiro. Show? Agora, o meu resultado é a negação desse cara. Ou seja, eu tenho que negar esse cara aqui. E negar é só mudar o valor. Verdadeiro vai virar falso. Falso. Verdadeiro. Falso. É isso. O resultado final é esse aqui. Aprendeu? Então mais uma vez você vai começar aqui negando. Que nega? FV. FV. Show de bola? Aí depois disso você vai fazer aqui. já tá aqui o do meio. Renato, eu nunca sei qual usar. É só olhar o do meio, cara. O cara do meio. Que é o cara do meio aqui, né? O ou. Então você vai usar a tabuada do ou. Só que tem que olhar o P ou esse. E aí? Tem tudo F? Dá F. Tem tudo F aqui? Não. Verdadeiro. Tem tudo F aqui? Não. Verdadeiro. Tem tudo F aqui? Tem. Falso. Tem tudo F aqui? Não. Verdadeiro. Show? Agora eu vou ter que fazer o quê? Negar esse cara. Então eu vou mudar. Verdadeiro vira falso. Verdadeiro vira falso. Falso vira verdadeiro. Verdadeiro vira falso. Tá aí a minha resposta. Show? É mecânico o negócio. Mais importante é estar com a tabuada na mente. Aí ele perde o número de F encontrado na última coluna. Qual o número de F encontrado na última coluna? Três. Coloma o gabarito letra B. Marca aí. Vira a vitória. Bora lá. Próxima questão. Ai meu Deus. É uma questão de SESP. No modelo da SESP. Vem comigo. Tabela a seguir mostra o início da construção de tabelas verdades. Proposições compostas a partir das proposições simples P, Q e R. Juga o índice seguinte considerando o correto preenchimento da tabela anterior se necessário. Os elementos da coluna da tabela verdade correspondente à proposição, essa proposição, de cima para baixo, na ordem que aparece são, ai meu Deus, não sei fazer isso. Galera, vamos lá. Ele quer isso daqui, ó. Ele quer o resultado dessa tabela. P, opa, calma aí. O resultado dessa tabela. P, C somente C, Q, ou R. Tudo bem? Ele quer o resultado dessa tabela. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer primeiro. Aqui, ó. Vocês vão fazer primeiro. O parênteses, sempre. Segue. É igual matemática, cara. Igual expressão. P, C somente C, Q. Você vai fazer primeiro isso. E depois, você vai fazer P, C somente C, Q, ou R, que vai dar o resultado. Tudo bem? Faz primeiro o parênteses, depois faz tudo, que o resultado é no O. Então, vamos lá. A gente deve fazer direto aqui, ó. Vou botar direto, que aí fica melhor para a gente ver, tá bom? P, C e somente C, Q, ou R. Tudo bem? Dá um espacinho. Vai ficar melhor para a gente ver. Galera, você vai fazer primeiro o parênteses aqui. Tá legal? P, C e somente C, Q. O que você vai fazer? Vai ter que olhar para o P e para o Q, usando a tabuada do C e somente C, que é iguais da V, diferentes da F. Só que tu vai olhar só o P e o Q, ó. Iguais da V, iguais da V, diferentes da F, diferentes da F, tá bom? Diferentes da F, diferentes da F, iguais da V. V, V. Show? Tranquilo? Aí agora eu vou trazer o R para cá. O R é V, F, V, F, V, F, V, F, V, F. Show? E agora eu vou fazer o O com esses dois e vai dar a resposta. O, K, O, K. Fazer o O. Tabuada lógica do O diz o quê? Tudo F dá F. Então, ó, primeira linha. Tem tudo F? Não. Verdadeiro. Tem tudo F? Não. Verdadeiro. Né? Tem tudo F na terceira linha? Não. Verdadeiro. Tem tudo F na quarta? Tem. Falso. Tem tudo F aqui? Não. Verdadeiro. Tem tudo F nessa linha? Tem. Falso. Tem tudo F nessa? Não. Verdadeiro. Tem tudo F essa? Não. Verdadeiro. Então, de cima para baixo, né, que ele falou, de cima para baixo ficou V, ok, opa, deixa eu sair daqui para poder fazer com vocês, de cima para baixo ficou V, ok, depois V, ok, V, ok, depois F, beleza, V, depois F, V e V. Está certinho, está certinho, então o nosso item está certo, beleza, reparou, a diferença é que tinham mais linhas, mas o método é o mesmo, cara, e a tabela, a tabuada é a mesma coisa que você vai seguir, tá bom, deixa eu voltar aqui para falar com vocês, beleza, então vamos lá, aqui estão minhas redes sociais, segue lá, eu vou falar um negócio com vocês muito legal, aqui está a do Marcão, segue lá também, e agora vocês vão escolher, você que chegou até aqui, você merece, você vai escolher o tema da próxima aula, já tivemos muitas aulas de exercícios aqui, não sei se você já viu, isso, eu tenho uma playlist que vai passar no final aqui, que é raciocínio lógico em exercícios, com todas as aulas que nós fizemos disso, tá bom, vai passar, veja essa playlist, está tudo aí organizado, tabela verdade não tinha, você vai escolher a próxima, o próximo assunto agora, próximo assunto, próximo aula, assunto da próxima aula, deixa eu ver um assunto que não tenha ido, é calendários, tá, você vai escolher, calendários em exercícios, tá bom, calendários em exercícios, ou uma segunda parte, tabela verdade, parte 2, tabela verdade, parte 2, tá legal, uma continuação, tabela verdade, continuação, 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 em exercício, tá bom, você vai escolher esses dois, calendário em exercício, ou tabela verdade, continuação em exercício, também, deixa eu falar com vocês, chegou até aqui, merece, toda segunda agora, a partir dessa semana agora, que vai começar, toda segunda, 8 horas, tem uma série no Instagram, que é o MPP Responde, essa série no Instagram, MPP Responde, o seguidor, nós vamos abrir, lá no Stories do Matemática para Passar, a caixinha para você enviar uma questão para a gente resolver, tá, você vai enviar uma questão para a gente resolver, como é que vai fazer, você vai colocar o início da questão ali, porque não dá para colocar tudo, você vai colocar o início da questão ali, vai enviar para a gente, tá, coloca o início da questão, envia, e aí, depois que você tiver enviado, você manda por direct, a questão para a gente, tá bom, mas, nós vamos resolver só as quatro primeiras, só as quatro primeiras, vamos resolver aqui no YouTube, falar seu nome, ó, essa daqui é o MPP Responde, questão de tal do fulano, tá, do Renato, por exemplo, se eu tivesse enviado uma questão de tabela verdade, ó, esse é o MPP Responde do Renato, uma questão de tabela verdade que o Renato, nosso seguidor lá do Instagram, enviou, então a gente vai fazer isso, tá, começa essa segunda agora, 8 horas, MPP Responde, entendeu, você manda lá, a gente vai colocar lá, você manda o início da questão, e depois manda direct, ah, vou mandar direto o direct, não vamos responder, porque são as quatro primeiras que estiverem lá, na caixinha lá de perguntas, sabe, você bota o início, e aí a gente vai responder, tá bom, as quatro primeiras, então, te aguardo, vai ser bem legal, e durante a semana nós vamos resolvendo as questões aqui no YouTube, Tudo bem? Tranquilo? Vamos responder aqui e vamos jogar lá também, mas aí a resolução vai cair pra cá também, o MPP Responde, mais uma novidade do MPP em 2020, espero que você tenha gostado, você tenha gostado, vamos ver aqui, ó, não importa o quão rápido você anda, mas a força de vontade para nunca parar, então, cara, você tem que ter força de vontade para nunca parar, vê a gente aqui o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo eu tenho um momento, eu tenho vontade de desistir tudo, então, agora, no final do ano, porra, deu uma vontade de largar tudo, cara, mas aí eu penso, a quantidade de pessoas que eu ajudo com esse vídeo aqui, fala sério, os vídeos que a gente posta aqui não ajudam você? Então, cara, é isso, eu acredito muito que quanto mais pessoas nós ajudarmos no mundo, a gente está fazendo o nosso certo, e eu penso muito no legado que eu estou deixando para os meus filhos, amanhã depois eles vão olhar e falar, caraca, meu pai ajudou muita gente, então também vou ajudar, uma influência para eles, então, beleza, valeu, um beijão, um bom sábado aí para todo mundo, semana que vem o assunto mais votado, mais votado estará aqui no raciocínio lógico em exercícios, valeu, galera, um beijo, amanhã tem matemática em exercícios, hein, não perca, 8h35, valeu, beijo!